E aí pessoal, tudo bem com vocês? Nesse vídeo nós vamos resolver esse item A que está no livro de MA13 do mestrado Prof. Matt e o item B vocês já encontram lá no curso de MA13 Plus em brunoglass.xyz E já deixa eu dar aquele recado para vocês, um feliz dia dos pais, eu sei que já passou, mas durante todo esse mês a gente vai comemorar o dia dos pais e eu vou dar esse presentão para vocês. Pague o MA14 e vai acessar gratuitamente o MA13 pelo mesmo período. Então quando você vier no site brunoglass.xyz basta você pagar o MA14, se pagar o MA14 Basic você vai acessar o MA13 Basic por 30 dias e se você pagar o MA14 Plus vai acessar gratuitamente o MA13 Plus por 90 dias. Isso daí galera, e se você for membro aqui do canal no YouTube, basta clicar aqui, seja membro e seguir os trâmites do YouTube você ganha 15% de desconto em qualquer curso do site brunoglass.xyz no pagamento por boleto ou Pix. Agora galera, chega de conversa. Vamos então resolver esse item A. Calcule a medida do ângulo que somado ao triplo de seu complemento dá 210 graus como resultado. Então a gente tem o ângulo, tem o complemento do ângulo, então dois ângulos são complementares quando a soma deles dois dá 90 graus. Então por enquanto a gente sabe que isso aqui ocorre. Peguei o ângulo, mas o outro dá 90 graus. Aí ele falou aqui, calcule a medida do ângulo que somado ao triplo do seu complemento dá 210 graus. Então eu vou pegar o ângulo, vou chamar de alfa, vou somar com o triplo do complemento dele, ou seja, com o triplo de beta, porque o beta é o complemento dele. E tem que dar 210 graus. Galera, acabou o problema, a gente tem um sisteminha aqui. Vocês conseguem enxergar isso? A gente tem um sistema. Então eu vou fazer a subtração do que está embaixo com o que está em cima. Então alfa menos alfa dá zero. Então isso aqui vai embora. 3 beta menos beta dá 2 beta. E a gente tem 210 menos 90, isso daqui dá 120 graus. Ué, se 2 beta é 120 graus, beta então é 120. dividido para 2, logo a gente tem então que o beta é igual a 60 graus. Mas não é isso que ele pede, porque o beta é o complementar do ângulo que a gente pegou. A gente quer o alfa. Se o beta é 60 e alfa mais beta é 90, então o alfa só pode ser 30 graus. Então agora sim, essa aqui é a resposta. A alfa mede 30 graus. Então calcule a medida do ângulo que somado ao triplo do seu complemento dá 210 graus como resultado. Então esse ângulo mede 30 graus. Um abraço a todos, curta o vídeo, compartilhe, inscreva-se no canal e entrem lá no curso de MA13 Plus que você já vai conferir o resultado desse item B aqui.